Sr. Presidente, só que gostaria de responder ao nobre vereador Mário Lúcio. O V. Exª citou e respeito a sua opinião, compartilho de várias ideias de V. Exª. E somos até, temos a mesma profissão, somos bancários e sabemos o suor de se ganhar o dinheiro e ter um salário depois de 30 dias. Eu não ataquei ninguém, o ex-prefeito não é vítima. Como ele me atacou e me chamou de vagabundo, e o senhor sabe o que isso quer dizer, eu só perguntei para ele se é ele que pode possuir uma carteira de trabalho, de repente ele possui uma profissão, porque ninguém sabe isso aqui em União da Vitória. Só isso, só foi isso. Quero dizer que ele não é vítima nesse processo, não foi atacado. Se o senhor verificar a minha fala, eu não ataquei ninguém. Obrigado, Sr. Presidente.